Há pouco mais de um mês do recesso parlamentar, os deputados aproveitaram o dia para trazer à Assembleia Legislativa vários projetos de lei. Entre eles, um do deputado Jefferson Rodrigues, do PRB, que pede a criação de uma sala especial nos IMLs de todo o Estado para receber crianças vítimas de abuso sexual. Neste último dia 8 de maio, quando nós estivemos no Ministério da Família, falando com a ministra Damares, fizemos uma parceria junto com ela, com a Frente Parlamentar em Defesa da Família do Estado, junto com o Ministério da Família. E nessa parceria, nós definimos estar apresentando este projeto de lei que vai de muito à necessidade dessas crianças. Segundo o deputado, a criação dessas salas temáticas seria uma forma de preservar essas crianças, que já passam por uma situação tão delicada. Essa sala estará aparelhada, equipada com profissionais e com instrumentos para que essas crianças e adolescentes, de uma forma menos traumática, elas venham estar assim apresentando aqueles que de fato agrediram elas. Outro projeto que também foi apresentado foi o da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Segundo o presidente da Comissão de Finanças, a discussão sobre a LDO também deve ser levada aos municípios. Nós vamos fazer algumas audiências públicas em várias regiões do Estado e ajudar o próprio governo do Estado a fazer uma legislação mais abrangente, para que o orçamento do Estado possa atender toda a expectativa da população goiana.